MESA DE BAR MESA DE BAR Já está no ar O programa MESA DE BAR Para o Brasil, o mundo Através da rede social E para dar início a esse programa De hoje Sabadaço maravilhoso Estou lourado aqui em Fortaleza Vamos trazer esse cara aqui Por sinal Canta em canto Os corações são apaixonados E ele está completando Um ano devido, né rapaz Então vamos receber com um aplauso Louros dos patos E canta no nosso programa Parabéns Esse é Louros dos potes Recordando o passar Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse cartigo Porque nasci para te amar Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse castigo Porque nasci para te amar Eu sem você nada é bonito Fico tão só, não quero ninguém Meu coração fica mais aflito Olha, amor, eu te quero bem Casa Xavé Variedades A casa é sua E super créditos É isso aí, meu amigo Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse cartigo Porque nasci para te amar Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse castigo Porque nasci para te amar Eu sem você nada é bonito Fico tão só, não quero ninguém Meu coração fica mais aflito Olha, amor, eu te quero bem Com a companhia do beijo Meu amigo Silvia Neto e Silvana E toda moçada do mercado São Sebastião Garota, não seja louca não Veja pra quem dá Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Que mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem, garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Opa, vamos aplaudir Louro dos papis Quero uns aprausos Mais aprausos, mais aprausos Eu quero agradecer ao meu amigo Pandeira Parabéns, viu cara Parabéns, você é um show Você é um show Olha, antes de nós conversar Vem pra cá, vem pra cá Olha, legal Que você fala nele Antes de nós conversar Eu quero, gente, que vocês Uma salva de palmas pra eles Tá completando mais um ano de vida Parabéns, viu Parabéns por mais um ano de vida Por mais um adversário Que Deus o abençoe você E te dê muitos anos de vida Ok, meu irmão? Tá certo? Agora pode falar Vou ficar à vontade Eu quero dar uma louca A moçada toda aqui Que eu espero todos Nesse sábado, dia 12 A partir das 14 horas Grande forró Grande bingo Lá Não tô em... Não tô em... Você tá nervoso Não fica nervoso não Na teófico já é o conteúdo do mundo Meu mesmo, João Tá legal Ô, Lúcio, eu tenho que agradecer Sua vinda, meu irmão Mais uma vez Eu tava com saudade, né? Não só eu, mas toda a produção E você... E lá fora tem um pedido pra você Fica tranquilo Fica tranquilo Vamos, Lúcio Obrigado Vamos conversar Fica montado Olha na câmera ali Fica montado A minha amiga Mandu Dá uma militaria O melhor preço do Brasil Tá legal E pai minha amada Ivonete Tá ok, Ivonete, né? A patroa Tá ali sentadinha Uma palavra de gente Obrigado, meu irmão Cheirando teu coração Pode sair por aqui, por favor Olha, gente Nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde maravilhosa Sabadaço Aqui de Fortaleza Para o Brasil Trazendo esse cara Que canta Encantos Coração Profissional Ele que teve agora há pouco No Rio de Janeiro, né? Falando dele Antônio Dubrega Canta no nosso programa Com você, maestro Oi Meu amigo Rosita de Paula Rio de Janeiro Meridiano Na Féria de São Cristóbal Na barraca Januário Eu não quero me entregar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não solidão Tenho medo de embarcar Vou pra ilusão Tiro os olhos Dei meus olhos Que eu não sou de abraço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me entende desse jeito E pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Manda um alô pra minha esposa Vera Tá em casa assistindo a Tão de brega Minha filha virando lá em Barão, na Rio Grande do Norte Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não Solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu nem enlotece Caia nos teus braços Não me entende desse jeito E pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Eu sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Opa! Vamos aplaudir Tô indo brega no programa, Mezibá É com você, maestro! Meu amigo louro do pó Tá completando mais um anozinho de vida Ao lado da sua patroa, Vanete Valeu, Loura! Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como conversar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Minha vida é aquele livro que não vou ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Tentando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem na sua Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como conversar Eu tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Minha vida é aquele livro que não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem na sua Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem na sua Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Oi Olá, Pedinho Florete Meu amigo João Augusto Mesa de Bar Fortaleza Ceará Antônio do Brega Prazo para o Antônio do Brega Rapaz Gostei do moído Viu Como diz o elezinho Parabéns Parabéns Tudo bom Antônio Estava com saudade de você Faz tempo que você esteve aqui Estava viajando Eu estava viajando para o Rio de Janeiro Graças a Deus Como é que vai a terra Rapaz Eu passei aqui Um abração para todos Da Feira de São Cristóvão Do João Augusto Show Eu fiz outro show no Rio de Janeiro Graças a Deus Parabéns Parabéns mesmo Tom, agenda de show Fala aí como é que está a agenda Rapaz, por enquanto Agora estou só aguardando Rosita de Paula Confirmar A minha ida A Minas Gerais E outra cidade aí Que bom ter você aqui de volta No programa Mês de Bar Pela TV Parangaba Dos estudos Do nosso amigo da hora Marcelo da hora Onde você grava seu CD Onde você grava seu CD Com qualidade e garantia É aqui nos estudos da hora Da hora produções É verdade De Fortaleza para o Brasil Outro show vai ser de Manaus É verdade Tom, vamos cantar mais? Bora Mais Tão de brega no programa Mês de Bar Com você maestro Essa é sua Pra Tão de brega Fortaleza, Ceará E Ceará para o mundo e o Brasil Valeu Rio de Janeiro Fortaleza, Ceará Tão de brega Meu amigo Safadão do brega Estou sozinho Um coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus E vejo como um pássaro Ferindo Sentindo a falta Dos carinhos Teus Eu que sonhava Ter a vida Cor de rosa Estava inteiro O mundo inteiro Tenho sempre em mim Nas mãos Hoje a vida Me parece Tão misteriosa Porque o seu amor Me falta No meu coração No meu coração Me parece Eu quero Me parece Me parece Nessa vida tudo tem um preço Vender você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava em ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava em ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sou um amor me falta no meu coração Eu que sou um amor me falta no meu coração Opa, Antônio Brega não programando A TV de sucesso de Fortaleza para o Brasil Rapaz, que bom ter você de volta Rapaz, é bonitão, sempre bonito Eu canto uma música que é a composição de Zezé de Camargo Zezé de Camargo, Luciano, né? É, exatamente Legal Qual foi a música? Lembra? A segunda Qual foi a música? A segunda Qual a música é ela? Agora deu um branco Deu um branco na mente Legal Olha, Antônio, só tento agradecer Volte sempre, viu? Você estava sumindo, estava viajando Estava com saudade Estou por aqui Eu quero falar que meu aniversário aqui O mês passado foi muito bom, viu? Muitos convidados Graças a Deus Só tenho a agradecer a todos que estevem lá no meu sítio No Grande Bom Jardim Legal Já teve um parceiro que teve em parceria comigo lá no meu sítio Legal, foi o nosso querido Silvio Silvio Buquev Silvio Buquev Muito bom E vai voltar lá, Silvio Com certeza Meu querido Um abração pra ti Lembrança família Espero que você volte sempre Agradecer aqui ao meu amigo Loro dos Potos Loro dos Potos Avanete É o Nevesaliante, né? Alva, Luquinha É verdade Nosso amigão que está aqui também Todos O Luque está ali, viu? O Luque nunca mais tinha vindo Mudou o visual Daqui a pouco eu vou conversar com ele aqui Valeu Meu irmão, obrigado Cheirão do teu coração Não pode sair por aqui Obrigado Olha, nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nesta tarde maravilhosa De Sabadasso De Fortaleza para o Brasil Pela TV Parangabuebe A TV de sucesso Diretamente Dos estudos da Hora É rampa Está lá aqui Diretamente dos estudos da Hora A TV Parangabuebe A TV de sucesso para o Brasil O mundo Através da rede social Vamos trazer Mais uma atração Nesta tarde maravilhosa Canta no nosso programa Paulo Rini Você vive me chamando de porno Mas eu não sou porno não Porno é o pai dos teus filhos Porno é o pai dos teus irmãos Porno pode ser teus parentes Desde a quinta geração Tem mais porno na tua família Do que na associação Tem mais porno na tua família Do que na associação Se olhar pra frente Se olhar pra trás É corno pra todo lado Não acaba mais Se olhar pra frente Se olhar pra trás É corno pra todo lado Não acaba mais Na alta sociedade Não é novidade Há muito tempo Já existia É pior do que mosquito Da dengue Já virou epidemia É pior do que mosquito Tudo da dengue Já virou epidemia Se olhar pra frente Se olhar pra trás É corno pra todo lado Não acaba mais Se olhar pra frente Se olhar pra trás É corno pra todo lado Não acaba mais Se olhar pra trás Se olhar pra frente É corno pra todo lado Não acaba mais Se olhar pra frente Se olhar pra trás É corno pra todo lado Não acaba mais Se olhar pra frente Se olhar pra trás Pau Rune No nosso programa Canta Mais Programa Mês de Lá Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nunca mais Nunca mais Vou chorar Nunca mais Quero viver Na solidão Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nunca mais Nunca mais Vou chorar Nunca mais Quero viver Na solidão Não Não quero mais A experiência De viver longe Do meu bem Ela é tudo Só agora eu sei Ela é a razão Do meu viver Olha Eu não sabia Que amava tanto E a experiência Foi dura pra mim Quando entre nós Existiu a distância A saudade Veio me dizer A ignorância Que eu cometi Nunca mais Nunca mais Quero vê-la Longe de mim Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nunca mais Nunca mais Vou chorar Nunca mais Quero viver Na solidão Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nunca mais Nunca mais Vou chorar Nunca mais Quero viver Na solidão Olha Eu não sabia Que amava tanto E a experiência Foi dura Pra mim Quando entre nós Existiu a distância A saudade Veio me dizer A ignorância Que eu cometi Nunca mais Nunca mais Quero vê-la Longe de mim Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nunca mais Nunca mais Vou chorar Nunca mais Quero viver Na solidão Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nunca mais Nunca mais Vou chorar Nunca mais Quero viver Na solidão Opa! Olha na câmera lá, não olha para mim não, que eu sou feio, é só a música da Brenna Joia, você é feio. Olha, me diz uma coisa Paulo, que bom ter você de volta aqui, no nosso programa, essas músicas são suas, são belíssimas, belas canções. Parabéns, parabéns, fico feliz de ter você de volta aqui no nosso programa, pela TV Parangaba Web, né, e cada vez que você vem aqui, é uma satisfação e um prazer, tá certo, meu irmão? Muito obrigado, Lembrança Família, e volte sempre, pode sair por aqui, brigadaço, um abração para ti, pode levar o microfone, entregar o menino lá, viu, por gentileza. Cadê o assistente aqui, cadê o assistente, dá o microfone aqui, meu filho? Eu levo para onde, hein? Passe para aí, meu filho, vá. Tu conversa muito, meu irmão. Olha, nosso programa não para, traz mais uma atração nessa tarde maravilhosa, sabadaço, aqui pela TV Parangaba Web, a TV Sucesso Fortaleza do Brasil, diretamente dos Estudos da Hora. É, rapaz, TV Parangaba, diretamente dos Estudos da Hora, aqui em Fortaleza. Vamos trazer mais uma atração nessa tarde maravilhosa, essa moça que canta em cantos, quase sem apaixonado. Passe tempo que ela esteve aqui, eu sou fã dela, viu? E Vondete Silva, canta no nosso programa, é com você, maestro. Eita! Bora, Lucas! O céu e as estrelas, o sol e o luar E essa saudade grande, que vai me machucar Se você não voltar Por que que fez assim? Não fique desse jeito Volte para mim Meu amor, eu sei que você também quer Nossa história de amor não pode acabar Volte amor Volte amor Eu estou aqui A te esperar Você sabe muito bem Que eu vou ser Sem seu amor, meu bem Sem o seu amor Não sei o que vou fazer Vivo Net Show Vivo Net Show Ao vivo Percebe a minha autoria de quem? Vivo Net Show Nossa história de amor Nossa história de amor não pode acabar Volte amor Que eu estou aqui A te esperar Você sabe muito bem Que eu vou ser Sempre seu amor Sempre seu amor, meu bem Sem o teu Você vive Pensando em mim também Volte amor Que eu estou aqui Volte amor Que eu estou aqui Volte amor Que eu estou aqui Volte amor Volte amor Que eu estou aqui Volte amor Que eu estou aqui Volte amor Eita Opa Vivo Net Show Silva canta no nosso programa É com você maestro Eita menina Como se estivesse aqui Noite passada sonhei com você Foi um sonho tão lindo na praia Você estava lá olhando nos seus olhos Você caminhando em minha direção Tropical a brisa da ilha Toda natureza selvagem livre É um lugar aonde eu quero estar Noite passada sonhei com você Foi um sonho tão lindo na praia Noite passada sonhei com você Foi um sonho tão lindo na praia Você estava lá olhando nos seus olhos Você caminhando em minha direção Tropical a brisa da ilha Toda natureza selvagem livre É um lugar aonde eu quero estar Você estava lá olhando nos seus olhos Você caminhando em minha direção Eu estava olhando para o céu Vendo uma estrela brilhar Meus olhos diziam Que você estava lá Que você estava lá Eita coisa boa Obrigada gente Boa tarde Vamos aplaudir Ivone Obrigada Vem para cá Ivone Vem para cá Boa tarde Tudo bom minha querida E o Dançarane E o Dançarane Não é brinquedo não E você está bem minha querida Graças a Deus Sempre nova Sempre famosa E o lodo pode fumando tudo ali O maridão Agradecimento a Deus E aí como você está Tudo bem E o show Como está a agenda de show João estou divulgando meu trabalho Olha o meu É isso É Então Às vezes lá no Chico Pepe Eu estou por lá Às vezes no domingo Dá uma passadinha por lá Só para não perder o ritmo Para não perder o ritmo Isso exatamente Minha querida Só tenta agradecer Estou vindo aqui Fica à vontade Quer mandar um abraço Fica à vontade Dá o teu contato aí para a show Quem quiser contatar a Ivone Net O lodo do esporte Dá o contato Fica à vontade Isso pronto nós dois Gente é o seguinte Ivone Net Show aqui É uma alegria Mais uma vez estar aqui nesse programa Que eu amo a galera toda daqui Aqui você é o espaço seu Você dança Você canta Né? Então pronto Aqui é onde o artista tem vez Aqui no Palmeiras de Bar Exatamente Onde o artista tem vez Aqui no Palmeiras de Bar Obrigada a ela toda Gorete, Pedrinho Todos Seu Marcelo da Hora Pelo espaço E vamos mandar um alô aqui Especial Que eu não posso esquecer É lá Para Marie Lá no Senador Pompeu Ela e a galera toda lá Dizem que amam me ver Com essa alegria Pois eu só tenho a agradecer Adeus em primeiro lugar E a todos vocês Gente, continue Minha querida Só tenho a agradecer Fica à vontade Diga Quer falar mais? Só o contato Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade O contato da Ivone Net é 85 91896311 E aí você Contrata Tem essa festa aí Aqui, né? O contato da Ivone Net Do Lourdes pode estar aqui embaixo Contar ou então Liga para a produção do Palmeiras de Bar Com certeza Você leva isso, viu? Vou falar em contato Eu quero avisar você Meu amigo Empresário Secretário de Cultura Do estado de Fortaleza Qualquer estado do Brasil Você quer levar um bom show Para a sua cidade Para a sua capital Para o seu clube Para a sua casa de show Entra em contato com a nossa produção aqui Para você levar os artistas aí Caravana de show do programa Mesa de Bar Para a sua cidade Para o seu estado, ok? Você é quem diz o artistas que quer E nós levamos Ok? Tá dado o recadinho? Olha, vamos pegar no intervalo daqui a pouco Tômos de volta com mais Programa Mesa de Bar Amor, amor Voltei pra comemorar Amor, amor Garçonete querida Me traga a bebida E vamos brindar Opa, já estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Mesa de Bar Pela TV Parangabueba TV de sucesso de Fortaleza para Brasil Diretamente dos estúdios da hora em Fortaleza Vai começando mais um segundo bloco Trazendo mais atração nessa tarde maravilhosa Sabadaço Aqui pela TV Parangabueba Antes de eu chamar essa atração Quero mandar um abração para os grandes comunicadores Olha uma parte dele Tá tocando nosso trabalho O Heleno de Oliveira da rádio Gravata FM Meu, muitíssimo obrigado Cheira no teu coração Também aí o Naldo da Pisadinha Na cidade de Rio de Bonito Rádio Rio Bonito E também ao nosso querido Bildo Sonas das Almas Pernambuco Um abração para o João Augusto de Todos Que faz o programa Mesa de Bar Também aí um abração para a Eremias É o Eremias da Rádio Rios Lá em Manaus É na Amazônia aliás Um abração ao João Augusto de Todos Que fazem o programa Mesa de Bar Vamos trazer mais uma atração nessa tarde maravilhosa Sabadaço aqui pela TV Parangabueba Esse cara que canta e encanta Os corações apaixonados Falando dele Deixa eu ver aqui rapaz Adonis Ribeiro canta no nosso programa com você maestro Adonis Ribeiro Você não merece o meu amor Você não merece o meu calor Você não merece o meu amor Você não merece o meu calor Você não merece o meu amor Você não merece o meu amor Você é a água, eu sou o vinho Você é o motivo do meu desatino Em tudo o que faço você põe defeito Diz que não presto Que não tenho jeito Na cama eu faço tudo no amor Na cama eu faço tudo no amor Sou o seu mestre O seu professor Na rua esquece tudo o que lhe digo Pra você Pra você Eu sou apenas Um amigo Por que você Por que você faz isso comigo Por que você faz isso comigo Por que você faz isso comigo Se eu te amo tanto Eu não mereço Eu não mereço Você não merece o meu calor Você não merece o meu calor Você não merece o meu amor Você é a água, eu sou o vinho Você é o motivo do meu desatino Em tudo o que faço você põe defeito Diz que não presto Diz que não presto Que não tenho jeito Na cama eu faço tudo no amor Sou o seu mestre O seu professor Na rua esquece tudo o que lhe diz Tudo o que lhe digo Pra você Eu sou apenas Um amigo Você não merece o meu calor Você não merece o meu amor Você não merece o meu calor 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 Vale nada Sigo a deriva Você não merece o meu calor Você não merece o meu calor Você não merece o meu calor Meu amor Meu amor Partiu com o outro Você não merece o meu calor Da minha vida Sem ter você Você não merece o meu calor Opa! Adonis Ribeiro Mais aplausos, mais aplausos Vem pra cá, Adonis Rapaz, que linda versão, cara Você canta de verdade Parabéns Você não é mais meu amor A música, né? Estou achando o povo aí Vamos aplaudir Estão tudo quietos ali, caladinhos Tinha um rapaz que estava chorando ali, viu? Tive que consolar ele O Marabares A história é triste mesmo É triste Vamos estar chorando, soluçando ali Pois não é Ô Marabares Chore não, meu querido Vai voltar, meu anjo, viu? Rapaz, que bom, que bom, Adonis Ter você aqui de volta É sempre um prazer retornar o teu programa Obrigado, cara Agradecer a você Agradecer a Deus primeiramente Por esse programa maravilhoso E a todos vocês, né? Nosso querido Adada Moreira Estava sentadinho ali Escovando os dentinhos Daqui a pouco cantando, cantando Coração apaixonado Sempre que precisa só dar um foco Estaremos por aqui Obrigado, meu querido Pode mandar um abraço Dar o teu contato aí, né? Só o meu contato DDD é oitenta e cinco Fortaleza, Ceará, Brasil Redes sociais Arroba Adonis Ribeiro Cantor no Instagram Corta o arroba Adonis Ribeiro Cantor No meu canal no YouTube Obrigado, meu querido E no Facebook também Adonis Ribeiro Cantor Adonis Ribeiro Legal Beleza, cheirão no teu coração Lembrando da sua família Bom final de semana Valeu, valeu Volte sempre Obrigado, eu que agradeço Olha gente, o nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde Maravilhosa sabadaço aqui pela TV Parangabueva TV de sucesso do Fortaleza do Brasil Direto dos estudos da daora Daora aqui em Fortaleza É rapaz Não é brinquedo não Você que quer fazer um trabalho Com garantia, confiança Trabalho bom, né? Procura o estudo da daora, né? Estudo de produções daora Que você faz e não se arrepende, ok? De maneira nenhuma Aqui é onde é instalada também A TV Parangabueva Nos estudos daora É onde você curte As nossas músicas Nossos artistas no Brasil No mundo através da rede social E é onde o artista tem vez Aqui no mesa de bar É aqui é onde o artista tem vez Aqui o artista fica à vontade, ok? Cheirão no coração de todos Fortaleza, de todo Ceará De todo Pernambuco Paraíba, Rio Grande do Norte Abração para todos, né? E... Trazendo mais uma atração Esse cara que já é prata de casa Eu gosto de ouvir ele cantar, né? Porque ele é um bom poeta, né? Leôncio Lima, canta no nosso programa! Acordei meu amor com saudade de você Juro que eu larguei tudo pra me vir te ver Viver sem você nessa casa é muito ruim A tristeza e a solidão toma conta de mim Se você não voltar comigo é melhor eu morrer A minha vida ela não tem sentido O meu bem sem você Eu te amo, meu bem Eu te amo Venha, meu bem Me tire dessa solidão Eu te amo, meu bem Eu te amo Ou então acaba de ver O meu coração Se hoje acordei meu amor com saudade de você Juro que eu larguei tudo pra me vir te ver Viver sem você nessa casa é muito ruim A tristeza e a solidão toma conta de mim Se você não voltar comigo é melhor eu morrer A minha vida ela não tem sentido Eu te amo, meu bem Eu te amo Eu te amo Eu te amo, meu bem Eu te amo Ou então acaba de ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, meu bem Eu te amo, meu bem Eu te amo 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 Foi por causa dessa cueca E o nosso amor Chegou ao fim Foi por causa dessa cueca Eu descobri que tu botava chifre em mim Foi por causa dessa cueca Que eu descobri que tu botava chifre em mim Quando eu entrei no quarto No pé da cama Eu encontrei Uma cueca de bolinha Em cima do colchão Uma camisinha Eu fiquei desesperado Enlouquecido Sem saber o que fazer Eu deixei tudo no quarto E saí correndo E fui novo a beber E quem é essa cueca? Essa cueca Ela não é minha Porque eu não tenho uma cueca de bolinha Quem esqueceu Vai voltar pra vir buscar E quem é essa cueca? Essa cueca Ela não é minha Porque eu não tenho uma cueca de bolinha Quem esqueceu Vai voltar pra vir buscar Eu não tenho uma cueca Eu não tenho uma cueca de bolinha Eu não tenho uma cueca de bolinha Foi por causa dessa cueca Foi por causa dessa cueca Que o nosso amor Chegou ao fim Foi por causa dessa cueca Eu descobri que tu botava chifre em mim Foi por causa dessa cueca Que eu descobri que tu botava chifre em mim Quando eu entrei no quarto No pé da cama No pé da cama Eu encontrei Uma cueca de bolinha Em cima do colchão Uma camisinha Eu fiquei desesperado Enlouquecido Sem saber o que fazer Eu deixei Eu deixei tudo no quarto E saí correndo E fui novo a beber E quem é essa cueca? Essa cueca Ela não é minha Porque eu não tenho uma cueca de bolinha Quem esqueceu Vai voltar pra vir buscar E quem é essa cueca? Essa cueca Ela não é minha Porque eu não tenho uma cueca de bolinha Quem esqueceu Vai voltar pra vir buscar Aí eu pego ele Opa! Opa! Vamos pra ouvir Leónes Lima Cantou o versátil no programa mesmo De quem é essa cueca, Leónes? Não é do Lodo do Esporte, não? É do Lodo do Esporte? Não é brinquedo, não, viu? Não é brinquedo, não Olha, rapaz, que música gostosa, meu Isso é um brega gostoso, né? É, pô! E a pessoa acaba chegar em casa e lá no quarto Não é brinquedo E isso tem acontecido com várias pessoas Sabe disso, né? Não sei se aconteceu com você Não, comigo, não Mas você tá com uma cueca A gente sei de quem foi essa cueca É Não gagueje, não É brincadeira Ô, Leónes, que bom ter você aqui de volta, meu irmão Eu que agradeço por tudo A oportunidade que você dá a gente, né? Obrigado, né? Marcelo Daoro, Peidinho Todo mundo aí, né? É equipe geral, né? Que legal Então tem que agradecer primeiramente a Deus e a todos Com certeza, né? É Desde já agradecendo a você e a todos os pais do Brasil, né? Os pais que estão aqui, incluindo eu Feliz dia dos pais, que é domingo aí próximo, né? Aproveitar que eu me falo aqui Domingo agora aí dos pais, né? Exatamente Como a maior parte da pessoa aqui não sabe Eu Dia de sábado eu faço, distribui É Aí Agora, sábado agora não vai ter É Aí domingo que a dia dos pais Vai ter Eu vou fazer um amor pra eles Você tem que fazer um sopão e trazer pra aqui pro dia da gravação Pra distribuir pra Os artistas aqui Né? E divulgar aqui na televisão Tá certo? Beleza Tá legal? Obrigado, meu irmão Cheio de coração Volte sempre Obrigado Bom final de semana Olha, vamos trazer mais uma atração nessa tarde maravilhosa sabadaço Aqui pela TV Parangá Boé Pra ter um sucesso fortalecido para o Brasil E o mundo através da rede social Diretamente dos estúdios da hora Aqui pela TV Parangá Boé Olha, gente Antes de trazer essa atração Quero deixar aqui e registrar um abraço Pra ele que tá aqui Esse grande comunicador É... O Eildes Leal Também a presença marcante dele, né? O grande apresentador Ricardo Arruda, né? Que tá aqui no nosso estúdio também Marcando presença, ok? Olha, canta do nosso programa esse cara que eu tenho o maior prazer aí Carinho de receber ele novamente aqui Carinhosamente Canta para o Brasil, o mundo, pela TV Parangá Boé Tamo de Mastruz, é com você, maestro! Eita que saudade! Olha lá! Oh, lembrança! Uh! Lembra das nossas loucuras Eita que saudade! O que é que aconteceu? Ainda que saudade Coisa boa! Coisa boa! Lembro com muita saudade tudo que passou Você é a coisa mais bonita que me aconteceu Agora estou lhe perdendo Pra um novo amor Volte, não me deixe ficar Tão triste assim, loiro dos pós Não deixe que os meus sentimentos Cheguem ao fim Me dê uma chance de novo Pra fazê-la feliz Você é a mulher companheira Que eu sempre quis Lembra das nossas loucuras de amor Seu beijo tão doce e gostoso Me conquistou Me diz o que falta pra gente se entender Que eu faço o que for preciso Pra ficar com você Volte, não me deixe ficar Tão triste assim Não deixe que os meus sentimentos Cheguem ao fim Me dê uma chance de novo Pra fazê-la feliz Você é a mulher companheira Que eu sempre quis Você é a mulher companheira Que eu sempre quis Meu querido amigo Bandeira de Alencar Satisfação muito grande Valeu, Lucas Cada bom Valeu, meu amigo O pólio Bora, bada, bada Roupa Foi que houve aí, Pedrinho? Cortou de uma vez A culpa não é minha Culpa dela é o Ricardo Ei, culpada é o Ricardo Que chegou agora É, começo é Começo é, Pedrinho Só quando eu nasci Eu não nasci ainda não Claro, né Sou de menor Eu entro e pedi, como é? Junta tudo e vai embora Lembra das nossas loucuras de amor Lembro com muita saudade tudo o que passou Você é a coisa mais bonita que me aconteceu Agora estou me perdendo pra um novo amor Volte, não me deixe ficar tão triste assim Não deixe que os meus sentimentos cheguem ao fim Me dê uma chance de novo pra fazê-la feliz Você é a mulher companheira que eu sempre quis Lembra das nossas loucuras de amor Seu beijo tão doce e gostoso me conquistou Me diz o que falta pra gente se entender Que eu passe o que for preciso pra ficar com você Volte, não me deixe ficar tão triste assim Não deixe que os meus sentimentos cheguem ao fim Nem dê uma chance de novo pra fazê-la feliz Você é a mulher companheira que eu sempre quis Você é a mulher companheira que eu sempre quis Petrinho alto, meu querido amigo Nada moreira, grande amigo Meu amigo Toninho do Brega Meu amigo outro forte Volte, não me deixe ficar tão triste assim Não deixe que os meus sentimentos cheguem ao fim Nem dê uma chance de novo pra fazê-la feliz Você é a mulher companheira que eu sempre quis Você é a mulher companheira que eu sempre quis Você é a mulher companheira Que eu sempre quis Opa! Tô em Mastruz, mas vai com você, maestro! Coisa boa, né, rapaz? Obrigado. Aí foi aonde começou a minha história Sucesso! Só de te verás que vale a pena Ah, que você sou tipo sério Esse teu corpo de pele morena Minha menina de excitação Eu tô que doido, ninguém me segura Tô muito louco, eu tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura que vem de mal Minha relação bate mais excitado Eu tô com vibra de tanto querer O teu pedaço, amor e pecado É um bocado que eu quero comer Uh! Lá eu falava assim, ó E este é o corró Mas não escolheu Uh! Eu venho no sonho bonito Nas cores do infinito Pra te acordar Tenho no corpo uma magia A mais bonita poesia Pra nossa noite feita O nosso amor é livre Como o mar Somos barcos carregados de panchões Somos areia e ondas Tudo é dos de carinho Nafraga do mar, praias da sensação Mas eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que vou acreditar? Será que vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer O meu pensamento é ser de você Perecer seus olhos livres em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento na contrapão Eu sou seu fã Arrocha louro Uh-ra Oh, saudade Eu não consigo esquecer de vocês Tem sido muito difícil pra mim Tinha porque me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Menininha Meu amor Mas menininha Meu amor Mininha Eita Todos nós trouxemos o programa Mesa de Bar Vamos aplaudir mais a prazo A prazo que você tem de pequeno Tem de vozerão, né cara? Cara Parabéns É um prazer muito grande mais uma vez Estar nesse programa TV Parangaba Programa Mesa de Bar Com meu amigo Marcelo da Hora E agora a chegada do meu querido amigo Ricardo da Hora O grande apresentador É um carinho muito grande Pedrinho Alves, né? Grande Produtor de imagem Produtor de imagem E você, né meu querido? E eu sou eu Muito obrigado pelo convite Com essa bancada maravilhosa Linda, maravilhosa aqui O homem O Paulo Reina aqui, né? Sentadinho Grande compositor também, né? É, rapaz Se olhar pra frente Se olhar pra trás Se olhar pra frente Se olhar pra trás Agora Se olhar pra frente Se olhar pra trás É o que? É corno pra todo lado Que não acaba mais Eu acho que ele tá com problema Eu acho que ele tá com problema Eu Tá não Ele tá todo esticado Que ele botou os dentes de novo Tá todo Ah, ele diz que agora é outra coisa Aí é o Leão dos Lima O cantor Verságio É, o homem é Minha querida amiga Goretti Que pessoa que tem um carinho imenso, né? Obrigado aí pelo carinho Olha, registrando a apresentação também dela, né? Dalva, né? Dalva Celeste O Lucas Alves, né? Ah, me lembrando que é o aniversário do meu amigo Parabéns aí mais uma vez Agora, por Uma curiosidade minha Por que Louro dos Potes? É porque ele fazia pote, né? Ah Ah Pra que ser ministra Tabaquista 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 Ah, eu também sou tabaquista É, tabaquista Ele batia tabaco, né? Tabaco é uma perfeição Dadá, você é tabaquista também? Dadá, já passou disso O grau dadá é outro Ah, é? É mais que tabaco Ah, é? Ô, meu amigo Tony Obrigado, cara Obrigado por sua vinda, viu? Muito obrigado De verdade, muito obrigado Que Deus te abençoe Bom final de semana E feliz dia dos pais pra você Pra todos que se apresentam aqui Feliz dia dos pais, né? Feliz dia dos pais pra você Feliz dia dos pais pra todos, né? Graças a Deus E Deus abençoe a nós todos, né? E nossos filhos são os futuros De amanhã, né? Com certeza Irmão Obrigado Cheio no coração Lembrança da família Valeu, Marcelo Da hora Olha, o nosso problema Não para, continua Mas antes de eu chamar Essa atração Quero mandar mais um abraço Pra o meu grande amigo E parceiro Edu Santos Da Rádio TV Internacional Lá de Paris Que tá chegando ao Brasil Tá também instalando Algumas rádios Emissões de rádio E com certeza Ele vai vir ao Ceará Ok? Também um abraço Pra o Chico Helio Da Rádio Lá em Manaus Que sempre tá tocando O João Augusto Muitíssimo obrigado Bill do Som Lá de Riacho das Almas Deixa eu ver aqui mais Tem mais aqui O Haroldo Nogueira Também O nosso querido amigo Frank Adelino Rapaz Grande Frank Adelino Que além de comunicador É cantor Compositor É Frank Adelino Lá em Guaiúba Aquele abraço Do João Augusto De todos que faz Programa Mesa de Barro Vamos trazer mais uma Atração nessa tarde Maravilhosa Sabadaço Aqui pela TV Parangabo É uma TV de sucesso De Fortaleza Para o Brasil E o mundo Através da rede social E também Diretamente do estudo Da hora Estudo da hora Aqui em Fortaleza Esse cara Eu sou fã dele Gosto demais do trabalho dele Acompanhei ele há muitos anos E tenho o maior prazer Carosamente Receber no nosso programa No nosso palco Bandeira da Alenca Canta no nosso programa Você não merece viver No meu coração É falsa demais Cheia de razão Briga por qualquer motivo Só quer ser a tal Tal, tal, tal Rainha do mal Barraqueira Fofoqueira Fala da vida dos outros Esquece da sua Eu quero ouvir Barraqueira Fofoqueira Seu nome tá na boca No bobo No meio da rua Até o abaixo Assinado O povo já fez A casa caiu Chegou sua vez Pode fazer os pacotes Não vou desistir Eu já decidi Já comprei Já comprei até três Barraqueira Fofoqueira Fofoqueira Fala da vida dos outros Esquece da sua Barraqueira Fofoqueira Seu nome tá na boca No bobo No meio da rua Você não merece viver O meu coração É falso demais Cheia de razão Briga por qualquer motivo Só quer ser natal Tá, tá, tá Rainha do mal Barraqueira Meu amigo é Tendo Bré Fofoqueira Fofoqueira Fala da vida dos outros Esquece da sua Barraqueira Fofoqueira Seu nome tá na boca No bobo No meio da rua Barraqueira Fofoqueira Fala da vida dos outros Esquece da sua Barraqueira Fofoqueira Seu nome tá na boca No bobo No meio da rua Eu não sei mais o que faço Pra conquistar essa mulher Tenho meu cartão de crédito Pra comprar o que quiser Quando quero alguma coisa Tenho que me humilhar Já fiz tanto sacrifício Para me acostumar Mas são coisas dessa vida Fala alto o coração Se ela pede eu lhe dou tudo Quando eu peço ela diz não E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo Com essa mulher malvada Ô mulher malvada É só Tony, Tony, Tony E nada, nada, nada E assim eu vou vivendo Com essa mulher malvada Ô mulher malvada É só Tony, Tony e nada, nada Eu não sei mais o que faço Pra conquistar essa mulher Tenho meu cartão de crédito Pra comprar o que quiser Quando quero alguma coisa Tenho que me humilhar Já fiz tanto sacrifício Para me acostumar Mas são coisas dessa vida Fala alto o coração Se ela pede eu lhe dou tudo Quando eu peço ela diz não E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo Com essa mulher malvada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E eu sou Tony, Tony E ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo Com essa mulher malvada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo Com essa mulher malvada Mais aplausos, mais aplausos Bandeira da Alencar no nosso programa E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada Rapaz, que coisa é essa? Só dando e ela nada De abrir mão, né, cara? É acontecido Acontece com muito Tem pessoas aqui que eu tô olhando pra ele Que acontece muito isso, viu? Acontece muito isso Só Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E aí, bandeira, tudo bom, meu querido? Graças a Deus Cadê o som do microfone do homem? Graças a Deus Produtor, produtor Agora tá certo Agora o negócio entrou Graças a Deus Estou mais uma vez no seu programa Aham Muito grato Obrigado, velho Porque aqui a gente encontra A alegria, né? A felicidade Os amigos, né? Os maravilhos Aqui eu costumo dizer o seguinte Aqui o artista tem vez Programa mês de bar Viu? Fica à vontade Aqui é a casa da mãe É verdade É a mãe do pai também, né? Do pai também Parabenizar todos os pais, né? É verdade Vai estar chegando ali nos pais Inclusive você, né? Papai, né? Um abração na menina Érica Érica, né? Que Deus abençoe Ele tem dado muita força Me ajudou bastante Não conheço pessoalmente Mas ela é uma pessoa maravilhosa Educatíssima E é um dever, né? É um dever do filho e da filha, né? Verdade, com certeza Tá ao lado do pai E quero aproveitar essa oportunidade maravilhosa aqui E mandar um abraço Para o meu grande amigo Carlos Pita Carlos Pita Lá em Pacatuba Em Pacatuba Um abraço Gente E a família, né? Toda a família dele Que é um pessoal maravilhoso Verdade, verdade Nos recebeu muito bem O Bandeira, que bom Você está fazendo show, Bandeira? Está fazendo show aí? Sempre a gente é convidado, né? Para a gente participar É de eventos, né? Deixa teu contato aí Para quem quiser contratar o Bandeira 085-988-5269 E quero aproveitar Mandar um abraço também Para os meus conterrâneos de seda Então, Dadá Moreira aí Essa fera aí É, Dadá Grande Dadá É uma pessoa maravilhosa Tem me ajudado muito Tem me apoiado muito E eu estou muito feliz Tô no Silveira Essa moçada toda aí Todo mundo Obrigado, meu querido Um abração Cheio no coração Bom final de semana Obrigado, meu irmão Volto sempre Vamos para o intervalo Daqui a próxima De volta com mais Mesa de Bar Mesa de Bar Voltei para comemorar Garçonete querida Me traga a bebida E vamos brindar Nesta mesa de bar Voltei para comemorar Garçonete querida Me traga a bebida E vamos brindar Opa, já estamos de volta aqui Com o terceiro bloco Do programa Mesa de Papel A TV Parangabu A TV Sucesso De Fortaleza para o Brasil O Mundo Diretamente nos estúdios Da hora Aqui em Fortaleza Terceiro bloco Trazendo mais atrações Estatadas maravilhosas Sabadas Aqui em Fortaleza Mas antes de eu trazer Essa atração Quero deixar um abraço Aliás, mandar um abraço Para essa grande divulgadora Verônica Divulgações Lá em Aracaju Também Deixa eu ver aqui Rapaz Verônica Divulgações Zefinha Divulgações Natal Rio Grande do Norte Aquele abraço Do João Augusto De todos que fazem O programa Mesa de Bar Também Mari Morena Que está chegando em Fortaleza Abração do João Augusto De todos que fazem Programa Mesa de Bar E também Marcia Neri Lá em Minas Gerais Olha, vamos trazer Uma atração Esta tarde maravilhosa Sabadaço Esse cara aqui Canta em Canta Sucesso novo Lançando aqui No programa Mesa de Bar Scott Breese Canta no nosso programa Quero ser tudo ao mesmo tempo E não sou nada Tenho uma estrada Muito longa pra seguir A minha cruz Só será por me carregada É tão pesada Mas eu não vou desistir E sem sucesso Eu já dei o mundo inteiro Tentando encontrar Meu lugar ao sol Corri demais Cansei, parei, fiquei na estrada Na esperança de uma vida melhor Meu pensamento vive só em disparada É tão veloz, corre, mas não sai do lugar Minha cabeça hoje vive atordoada Das ferruadas que a vida só quis me dar Na minha frente Em direção do horizonte Vejo distante uma luz a me guiar Batendo asas como um pássaro errante Vou bem alto Tenho uma estrada muito longa pra seguir A minha cruz A minha cruz só será por me carregada É tão pesada Mas eu não vou desistir E sem sucesso Minha cabeça hoje vive atordoada Nas ferruada Nas ferruadas que a vida só quis me dar Nas ferruadas que a vida só quis me dar Na minha frente em direção do horizonte Vejo distante uma luz a me guiar Batendo asas como um pássaro errante Vou bem alto Prostituta Prostituta Eu amo você Prostituta Eu amo você Toda vez que eu chego lá Ela vem me receber Me dá beijos e abraços E se você quer saber Com os outros ela dança Comigo ela faz amor Com ela eu me sinto um rei Sem ela eu não sei quem sou Com ela eu não sei quem sou Com ela eu não sei quem sou Com ela eu não sei quem sou Prostituta Eu amo você Prostituta Eu amo você Você é o meu remédio Curador, cura meu tédio Vem aqui me socorrer Você é o meu remédio Curador, cura meu tédio Eu amo você Toda vez que eu chego lá Ela vem me receber Me dá beijos e abraços E se você quer saber Com os outros ela transa Comigo ela faz amor Com ela eu me sinto um rei Sem ela eu não sei quem sou Com ela eu me sinto um rei Sem ela eu nada sou Prostituta Eu amo você Prostituta Eu amo você Você é o meu remédio Curador, cura meu tédio Vem aqui me socorrer Você é o meu remédio Curador, cura meu tédio Meu amor, amo você Scott Brejo No programa Mais aplausos Prostituta Eu amo você Essa canção maravilhosa Sua composição Lançamento Primeira mão Programa Mesa de Bate Vem para a Gaboel Rapaz, que beleza Pro Music Estúdio Nosso amigo Nando José Para que eu mande um forte abraço Um abraço para ele Parabéns, parabéns Lindas canções Mas é verdade isso É verdade? Você ama uma prostituta É verdade? Não, amar não Mas você está dizendo que ama ela Não É, na música Na música sim Na música sim Na música sim Ela disse que não quer Foi a desapaixonada Estou entendendo Mais ou menos Scott, que honra ter você aqui de volta, meu irmão Obrigado Muito obrigado mesmo Lindas canções Parabéns Então, contato aí Para quem quiser contatar o Scott Brejo Liga para onde? Rapaz, ligue para a Goreta aí Porque A Goreta Feitor Posso seguir? Dá uma ligadinha aqui para a produção do programa Você contrata o Scott Brejo E banda para ir para a sua cidade Para o seu clube Para a sua casa de show Não é verdade? Para lá em casa de show As senhores empresários Os produtores de eventos Secretário de Cultura Se você quiser contatar A caravana Mesa de Bar Para o Mesa de Bar Para a sua cidade Para o seu interior Para a sua capital Para o seu clube Entre em contato Com a nossa produção aqui Você leva o artista Que quiser, ok? Você vai dizer qual é o artista Que você quer Até o nosso querido Amado Batista vai Depende de você Secretário de Cultura, ok? Cheio no coração Meu irmão Obrigado Cheio para ti Tudo de bom Bom final de semana Obrigado, Thiago Olha o nosso programa Não para Trazendo mais uma atração Essa tarde maravilhosa Sabadaço Mas antes Eu quero mandar uma oração Para a minha família Para a minha esposa Meus filhos Meus netos Para todos lá Na cidade de Bizeus Pernambuco E Caruaru Grava até aquele abraço Do João Augusto Que Deus abençoe todos vocês Ok? Estou chegando aí em Pernambuco Logo, logo, hein? Olha um abração também Para Paulo Produções Paulo Produções Lá na cidade de Esqueci o nome da cidade Rapaz São Benedito É o nosso querido cantor São Benedito Paulo Produções De família Aquele abraço Feliz dia dos pais Também aí para Portuguá Produções Lá na cidade de São Paulo Estão curtindo a gente E para todos Do fã clube do João Augusto Aquele abraço Cheio no coração E vamos trazer esse cara Que está estourado Norte e Nordeste Cantor, compositor Sou fã dele Meu amigo Dadá Moreira Canta no nosso programa Eu soube que na boca É melhor que você vejo Meu coração é o melhor lugar Pra você morar A chave e o segredo Você já tem na mão Amor igual o meu Você não vai encontrar E se encontrar É minha alma encarnada Em outro corpo Beijendo ele E sentindo o meu gosto É meu abraço Meu jeitinho de amar E se encontrar Alguém que mata O seu desejo Em outra cama Eu tenho pena Dessa aí Que tu engana Mata ou fake Você tem dois pra amar Eu soube que na boca É melhor que você vejo Meu coração é o melhor lugar Pra você morar A chave e o segredo Você já tem na mão Amor igual o meu Você não vai encontrar E se encontrar É minha alma encarnada Em outro corpo Beijendo ele E sentindo o meu gosto É meu abraço Meu jeitinho de amar E se encontrar E se encontrar Alguém que mata O seu desejo Em outra cama Eu tenho pena Dessa aí Que tu engana Mata ou fake Você tem dois pra amar Ô moído bom Jumbo Sucesso Sucesso Albalito Opa Mais Dadai Moreira No programa Mesmo ele vai com você Maestro Demora Sucesso Vai na PagMenos E a palminha E a palminha Cadê a palminha Tchau 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 Tá doendo Tá sofrendo Eu avisei Mas você não me escutou Tá morrendo Tô nem vendo A sua vida Foi você que bagunçou Eu te amando E você tocando terror Me magoando Por aí na bagaceira Fazendo farra Zumbando do meu amor A solidão dói Mas só tem uma maneira Vai, vai na PagMenos Pra curar a sua dor Toma um doce Ou então um anador Vai, vai na PagMenos Pra curar a sua dor Toma um doce Ou então um anador Vai, vai na PagMenos Pra curar a sua dor Toma um doce Ou então um anador Vai, vai na PagMenos Pra curar a sua dor Toma um doce Ou então um anador Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você que bagunçou Eu vim amando e você tocando o terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo farra, zumbando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um doflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um doflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um doflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um doflex ou então um anador Dada Moreira E a pagamento pra curar a sua dor Rapaz, é pauleiro, hein? É hit, é hit Meu querido, que bom ter você de volta Tá estourado, hein? Pra norte e nordeste Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus, sempre tô curtindo você As grandes emissoras de rádio, viu? Viu, muita gente grande Vem cantando Graças a Deus Graças a Deus, né, Dada? E o show? Logo, logo tá aí, né? Estamos arrumando aí o escritório Juntamente com o Ricardo Arruda Ah, legal O nosso amigo Marcelo da Hora Marcelo da Hora Presta atenção, Marcelo Estamos arrumando aí o show Fazendo escritório Graças a Deus A gente começa a batalha da vida Com certeza Juntamente com essa Cambada boa aí Essa galera é maravilhosa, né? É o Ricardo Arruda Marcelo da Hora Tony Nunes É, que bom, cara É o Natinho da Ginga Que bom, graças a Deus Um time bom Graças a Deus E eu tô aqui pra o que precisar Conta comigo Tá bom Tá certo, meu irmão? Cheio de teu coração Você sabe que eu te amo De coração I love you também, viu? Como amigo, lógico Obrigado Cheio de prazer Volta sempre Olha o nosso programa Não para Que pena que tá chegando Mais um final de um programa Mesmo de bar Eu gostaria de todo mundo Viesse para o palco Para nós finalizar esse programa Com o novo sucesso Do João Augusto Show Também tocando em todo Norte e Nordeste Em todo o Brasil Graças a Deus E fora do Brasil também Lá em Paris Vamos curtir o novo sucesso Do João Augusto Finalizando esse programa Maravilhoso Agradecendo já De antemão A toda a produção do programa Marcelo da Hora Pedinho Aves Goretto Feitosa Ao nosso técnico A Celino Neto Também Deixa eu ver aqui O Eduardo E a ela Lima Prumor Zezé Zezé Lima A todos que fazem A produção do Palmeiras Meu muitíssimo obrigado Obrigado a papai do céu Por mais um programa Até no próximo sábado E vamos encerrar Com o João Augusto Cantando esse novo sucesso Que está tocando em todo o Brasil Simbora maestro Eu estou longe de casa Tô com saudade Eu estou longe de casa Eu estou longe de casa Tô com saudade Meu bem, saudade já tá maltratando Sou louco por você também Eu peço a ela pra voltar, ela me diz que não vem Só vem de avião, de navio ou de trem Eu peço a ela pra voltar, ela diz que não vem Só vem de avião, de navio ou de trem Você já veio num guanampar, agora pega o bolo Que parte lá de Fortaleza, passando lá em Recife Para em Caruaru Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Pega o bolo e tu e vem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Vem fazer amor, meu bem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Vem fazer amor, meu bem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem, meu bem Sou louco por você também Eu estou longe de casa, tô com saudade do meu bem Saudade e chata maltratando Sou louco por você também Eu peço a ela pra voltar, ela me diz que não vem Só vem de avião, de navio ou de trem Eu peço a ela pra voltar, ela me diz que não vem Só vem de avião, de navio ou de trem Você já veio num guanampar, agora pega o bolo e tu que parte lá de Fortaleza Passando lá em Recife para em Caruaru Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Pega o bolo e tu e vem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Vem fazer amor, meu bem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Vem fazer amor, meu bem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Pega o bolo e tu e vem, meu bem, meu bem Vem fazer amor, meu bem Obrigado, gente! Obrigado, papai de céu! Até a próxima! Oi! Obrigado, papai de céu!